DJ Kawora manda pras papadinhas Eu te pego, você sabe, com vontade, com vontade, com vontade, com vontade, com vontade, com vontade, com vontade Pela vida, eu tô direto, tá sempre me procurando Perguntar se eu te azandei, se alguém me viu passando Até sentar sempre em cima, coladinha no meu pé Carro anda de uma boata, que ela é de uma mulher Ninguém ocupa que eu faça gostoso, é o diguinho que elas querem Quando eu te pego, você sabe, com vontade, com vontade, com vontade, com vontade, com vontade, com vontade Vem de magrego, é cê braba, meu mano Quando, 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 quando eu te pego Você sabe, você sabe, você sabe Eu te pego, eu te pego, eu te pego Você sabe, com vontade, com vontade, com vontade, com vontade, com vontade Com vontade, com vontade, com vontade Ela me ligou direto, tá sempre me procurando Pergunta se eu te as amei, se alguém me viu passando Tá sempre em cima, coladinha no meu pé Tá rolando a tua boata, e ela é tua mulher Ninguém ocupa que eu faço gostoso É o diguinho que elas querem É o diguinho que elas querem Quando, 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 quando Eu te pego, você sabe, é com vontade, com vontade, com vontade Eu te pego junto, mandу em cima, com vontade, com vontade Tchau, vamo, vai, tchau, vamo, vai